Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai de saúde. Vamos lá? Vamos lá? Todo mundo está aqui. Olha, dá tchau para a câmera. Dá tchau. Dá tchau para a câmera. Dá tchau para a câmera. Dá tchau para a câmera. Vamos lá. 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 E gente, os vídeos. E até os próximos vídeos.